E aí, galera? Sexta pergunta, sexta resposta, e dessa vez é sobre o título do Botafogo, o que o Abel acha, se ele ainda acha que o Botafogo vai ser campeão, né? Ele já abriu mão do brasileiro, né? Ele já fez isso, né? Ele fez isso, escalação pífia contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, contra o Grêmio, né? Com data FIFA pra treinar aí, ele entrou em campo perdido, e ele fez isso também contra o Bragantino, né? No Brasileirão. Agora, olha o que ele falou aí. Antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Abel, Mike, boa noite. Abel, primeiro pra você, no jogo contra o Bragantino, você lembrou de uma frase que você disse contra a equipe do Botafogo, quando o Botafogo venceu no Allianz Parque, que seria muito difícil tirar esse título do Botafogo. Hoje, o Palmeiras não chegou à final da Libertadores, é claro que nada paga a história dos dois títulos que o Palmeiras já venceu nesse ano. Mas, a partir de amanhã, o que o Palmeiras vai trabalhar pra tentar tirar esse título do Botafogo e tentar fechar a temporada com mais uma taça? Se não apaga, aparece. É, se não apaga, aparece. Ele falou isso em relação à pergunta, né? Que o cara disse da história que o Palmeiras tem. Quem tá apagando é você, Abel. Quem está tentando apagar, dissolver as vitórias, as conquistas do Palmeiras com você, é você. Quando escala um time que não responde em campo. E insiste. Então é você que está apagando, viu, Abel? Não é jornalista e nem tampouco palmeirense, não. Se oriente. Deixa de ser ignorante. Se não apaga, aparece. Eu não vou alterar aquilo que eu disse. Conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço. Conhecendo o futebol sul-americano como eu conheço agora, né? Com três anos, quase três anos que estou aqui. Não altero uma vírgula do que aquilo que eu disse. Quer dizer, ele tá vendo o Botafogo perder três seguidas e empatar uma. Ele tá vendo o Botafogo zoado. Acabou de mandar o técnico embora. Acabou de aceitar um interino pra controlar o time. E ele acabou de ser eliminado da Libertadores. E segue dando o título ao Botafogo. Sabe o que é isso? Que ele vai continuar seguindo. Seguir fazendo essa merda de escalação dele. Porque ele tem convicção que o que ele falou tá certo. Que esse time é o dele e que o Botafogo vai ganhar. Abel, a gente não precisa disso. A gente precisa que você volte atrás e fale. Eu não escrevi nada em pedra. Eu não sou rei. Eu tive a minha opinião lá atrás. Onde o Botafogo estava de vento em popa. Hoje o Botafogo tá cansado. Tá com problema. Tem lá os problemas deles. E nós vamos tirar vantagem disso. E nós vamos levar a sério o campeonato. E se tiver a oportunidade de ser campeão, vamos ser campeão. É isso, porra, que a gente quer. Você é maluco, irmão? Para de babar ovo, irmão. Você é técnico do Palmeiras, porra. Você ganha quanto por mês pra falar do Botafogo? Pra dizer, pra cravar que o Botafogo é campeão? Fazem casa de aposta agora, irmão. Vá cagar, peidar na água, fazer bolinha, irmão. Tem tudo pra serem campeões. Botafogo tem tudo pra ser campeão. E você, Abel? Tem tudo pra quê? Pra fuder a porra toda. Segue com as suas convicções. Teimoso, cara. Teimoso. O Botafogo, cara, tá perdidaço. Tá sofrendo a pressão. Cai pra dentro, irmão. Põe o Ender que jogar. Põe o Kevin jogar. Põe o John John jogar, cara. Põe o Luiz Guilherme, se estiver pronto pra jogar, jogar. Tava aí contundido também. Para de apostar nessas lombrigas, cara. Em campo. Que tem nos afundado, irmão. Ah, galera. Eu fico puto. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você puder, comenta. Fala aí se você concorda. Ou se você discorda. E meu desejo é que o Abel não renova. Ninguém chama o Abel pra renovar. Porque parece que o ciclo realmente acabou. O Abel está pinel da cabeça. Ele perdeu a mão com o Palmeiras.